E o outono está chegando ao fim, olha, foi o mais seco dos últimos anos em toda a região, viu? Amanhã de manhã começa o inverno, período já característico de pouca chuva, né? Pra quem não gosta de muito frio, pode comemorar, né? Porque a estação não deve ser de frio muito intenso, não. Confira na reportagem. Só mesmo com muito agasalho pra aquecer as manhãs frias desse outono. Tem que estar prevenida. Que frio que é esse? Mas eu já vi que você já tirou a blusa. É porque eu já andei bastante. E tem quem capricha pra não passar frio, como a Amanda. Além das blusas, arrumou um lugarzinho bem agradável no sol. Só no sol mesmo. Tá frio, principalmente aqui no calçadão. Por falar em sol, é só chegar perto do meio-dia que as temperaturas disparam. Daí, não tem jeito. O pessoal dispensa mesmo as blusas, cachecóis. Estava com a blusa e depois, à medida que a temperatura vai subindo, a gente deixa a blusa guardada, né? Típico dessa época do ano, manhãs e noites mais frias e tardes quentes. O outono tá saindo de cena pra chegada do inverno. E teve, segundo o climatologista, condições climáticas bem diferentes do ano passado, quando as temperaturas despencaram para a casa dos 5 graus. Esse ano, mínima, mínima mesmo, foi de 16 graus. Tudo bem que esse sobe e desce das temperaturas exige certa precaução das pessoas que ora estão com agasalho, ora sem. Mas o que marcou mesmo esse outono e deve se estender para o inverno foi o clima seco. Muito seco, aliás. Essa estação, pela influência do Laninha, foi o outono mais seco dos últimos 30 anos. Nós tivemos acumulado de chuva apenas 77 milímetros na nossa estação meteorológica. A gente tá quase pra virar pro inverno aí, né? O que esperar dessa próxima estação? As manhãs vão ser um clima ameno e a tarde esquenta um pouco mais. A não ser na segunda quinzena de julho, que nós temos uma previsão de um frio um pouco mais intenso. Aí talvez chegando aí a uns 6 graus, mais ou menos. Durante o inverno que começa amanhã, a umidade do ar deve chegar a patamares críticos, entre 15 e 20%. Sinal de alerta para os problemas respiratórios. Mas ainda assim, pra quem gosta do frio, prato cheio de uma estação, como se diz? Acho que as pessoas realmente ficam mais elegantes, como todo mundo fala.